Olá, você está no canal Fênix Oráculos, eu sou a Fênix e hoje eu estou com o tema Ele ou ela perdeu o interesse em você, consulente? Será que sente a sua falta? O que essa pessoa pensa? Será que vai te procurar? Vamos fazer uma leitura aqui hoje bem completa, né? Pra quem tá achando aí que o ser de luz perdeu o interesse, tá gente? Olha, já vai fazendo aí a sua mentalização e escolha aqui, ó, a sua opção Hoje eu trouxe as borboletas, tá meus amores? Pra mudar um pouco, né? Opção número 1, borboleta amarela Opção número 2, a borboleta lilás Se você quiser saber de mais de uma pessoa, você pode escolher uma borboleta pra cada um, tá? Fiquem à vontade aqui, ó, quanto à escolha Faça da forma que a sua intuição pedir Já quero lembrar que eu não faço leituras particulares Somente essas aqui no YouTube Que são gerais e gratuitas pra vocês, tá meus amores? E os vídeos também não tem prazo de validade São para o momento que você encontra A partir do momento que você assiste E você que chegou aqui hoje, te convido Venha fazer parte aqui da nossa família Fênix Oráculos Porque todo dia eu venho aqui a partir das 17h30 Horário de Brasília Trazendo uma leitura nova, uma consulta nova Um tema diferente pra você E você não vai querer perder Então já se inscreva aí pra você não ficar de fora E pra você receber a notificação do YouTube, tá gente? Então ativem o sininho Pra você não perder nada que acontece aqui no canal, tá bom? E vamos lá então, gente Já vou dando sequência Que eu gosto de já ir direto, né? Aqui pro assunto Já vou começar aqui Pra quem escolheu Pra quem se conectou aí Com a opção da borboletinha amarela, tá? Vamos começar Pessoal da borboleta amarela Será que ele ou ela perdeu o interesse em você, consulente? Ó, vou colocar aqui Deixa eu ver se dá pra colocar Vamos lá Será que ele ou ela perdeu o interesse em você, consulente? É... Ah, agora ficou bom, ó Ele ou ela perdeu o interesse no consulente? Será que sente a falta? O que pensa? Será que vai procurá-los, tarô? Vamos ver tudo isso Aqui, agora Então mentalize aí, né? A sua pessoa Mentalize a pessoa que você tá querendo saber Vamos lá Ele ou ela perdeu o interesse no consulente? As de paus Que mais? A carta das amantes, tá? E a rainha de copa Gente, é que não perdeu o interesse, tá? Que eu já tô vendo que não perdeu o interesse Inclusive, tá com vontade, ó De ter você nos braços, tá? Tá desejando, ó Aqui, ó Um início ou um reinício Com você A carta dos amantes, ó Me mostra, né? Que essa pessoa Tá desejando ter esses momentos aqui com você Poder ter uma oportunidade De ter você nos braços É uma pessoa que tem bastante paixão, ó A carta do aso de paus Então é uma pessoa que tem bastante paixão Carta de fogo, tá? Mas não é só paixão não, tá? Meus amores Porque, ó Aqui saiu também a rainha de copas, tá? Então, assim Perdeu o interesse em você? Com essas cartas aqui? Não Não perdeu o interesse Tá? E ainda Além de não ter perdido o interesse Aqui eu tô vendo que já está querendo Estar com você, tá? Pode ter algumas dúvidas Se você vai querer Se você tá na mesma vibração Mas não Não perdeu o interesse, não Vamos perguntar aqui também Pra esse outro deck A energia que essa pessoa está vibrando Em relação a você, ó Você tá saindo aqui como a imperatriz, tá? Então, né? Como é que essa pessoa vai perder o interesse em você, consulente? Se você tem todas as qualidades Que ele ou ela busca Numa parceira afetiva, ó Tudo que essa pessoa Tá querendo encontrar Numa parceira afetiva Encontra em você Você tem um diferencial aqui Você tá saindo como aquela Que tem todas as qualidades Como aquela Que tá, né? Num nível aí Superior, né? Do que ele ou ela Não encontra em nenhuma outra pessoa Tem muita admiração aqui Por você, consulente Aqui é mais fácil A pessoa tá se sentindo Inferiorizado Do que Do que ter perdido o interesse, gente Tá? Aqui é mais fácil isso Nessa leitura, tá? Mas vamos tirar mais cartas aqui Eu vou perguntar também Aqui pro deck O tarô dos anjos, tá? Vamos perguntar aqui também Ele ou ela perdeu o interesse No consulente? Perdeu o interesse? Gente, não, né? Aqui tem esperança ainda De vocês estarem juntos, tá? Tá saindo a estrela Que é uma carta que me mostra Que essa pessoa tem esperança Que essa pessoa deseja Uma reconciliação Nos casos aonde vocês Necessitem, né? De reconciliação É... Ou até mesmo uma cura, tá? Que é mais? Vamos tirar mais uma E aqui, ó Tá saindo a carta Do dois de espadas Porém, olha Essa pessoa tá fechado, né? Ainda não agiu Tá parado Tá estagnado Essa carta me mostra Uma estagnação Dois de espadas Então, é uma pessoa Que não perdeu o interesse E você, tá? Tem bastante interesse Porém Ainda se mantém Estagnado aqui Talvez por isso Que você tá até achando, né? Que possa ter perdido o interesse Porque tá parado Na situação de vocês aqui Não vejo movimentação Desejo uma reconciliação Mas não tá fazendo nada Pra demonstrar isso Ou pra você perceber isso, né? Por isso que você Tá até achando Que tinha perdido o interesse Mas vamos perguntar Pro baralho cigano Aqui também Baralho cigano Ele ou ela Perdeu o interesse No consulente Perdeu o interesse Aqui tá saindo ratos E aqui tá saindo A carta da foice, ó Não perdeu o interesse E já tá querendo, ó Cortar O que tiver Acontecido aí De desgaste De contratempo De repente De De problemas, né? Que vocês possam ter tido Com essa pessoa Essa pessoa tá querendo Resolver essas situações aí, né? As situações Vamos dizer assim De obstáculo As situações Contraditórias Aqui Então tudo que precisa Que representa desgaste, ó Essa pessoa tá querendo cortar Por isso que saiu a estrela aqui Então aqui, gente Essa pessoa permanece interessado Aliás, olha Muito difícil Olha, eu diria até que Eu nunca vi, né? Em nenhuma leitura aqui A pessoa Querer perder a imperatriz, gente É muito difícil isso Porque se você é uma pessoa Que tem um diferencial Às vezes é mais fácil Do seu ser de luz Se sentir inferiorizado Perto de você Do que Da pessoa ter perdido o interesse Né? Às vezes é porque acha Que não tá na sua altura Mas aqui também, ó Não tô vendo isso, não Aqui o que eu tô vendo É uma pessoa que tem interesse E que já tá querendo Inclusive propor, olha De estar com você Só que, né? Que talvez te proponha Um início Ou um reinício aqui Muito focado Mais na paixão, né? Aqui porque é Carta de fogo que tá saindo Mas vamos ver se sente A sua falta Vamos perguntar aqui Pro Tarô Ele ou ela sente A falta do consulente? Vamos ver se tá sentindo, né? A sua falta Ele ou ela sente A falta do consulente, Tarô Sente a falta Olha Rainha de espadas É uma pessoa que tem agido Mais com a razão Do que com a emoção Porém, olha As de ouros Rainha de espadas As de ouros E a carta da lua, né? Então essa pessoa Tá achando o seguinte Sente falta Mas tá achando Que na hora Que for te procurar Tem que te procurar Já com uma proposta Pra maior estabilidade Eu não sei Se você se posicionou Dessa forma, consulente Ou se é coisa Da cabeça da pessoa, né? Porque aqui saiu A carta da lua também Então pode ser Que seja coisa Da cabeça da pessoa Ou então não Ou então Aqui tem os dois casos, gente Porque a leitura É coletiva, né? Tem aquelas pessoas Que de repente Se posicionaram, né? Com esse ser de luz Aqui E falou Olha É o seguinte Só me procure Quando você tiver Uma estabilidade Pra me oferecer E aqui tem as situações Da pessoa Mesmo sentindo isso Ah, não vou Procurar ela, né? Não vou procurar ele Se eu não tenho nada Pra oferecer a mais ainda Né? Então Aqui pode ser As duas situações Agora que tá sentindo A sua falta Tá Senão não tava querendo, né? Ter você nos braços Não tava querendo te propor Reinícios aqui, né? Que mais? Vamos perguntar aqui também Ele ou ela Sente a falta do consulente? Ele ou ela Sente a falta? Cavaleiro de pausa Tô falando, né? Que aqui tá muito Focado na paixão, né? E já tá saindo aqui A movimentação, ó Sente sim a falta Tanto que tá querendo vir já Saiu movimentação aqui agora, ó A pessoa querendo ter um encontro Aqui com você Vai te chamar pra alguma coisa Consulente A carta do ego Do diabo, na verdade, né? Essa carta aqui É a carta do diabo Essa pessoa aqui Se sente preso a você Não é que sente A sua falta É que tem uma verdadeira Obsessão Consulente, tá? Se sente dependente Até mesmo Aqui, ó De você Né? Então Falar que sente falta É pouco Até Pra essa pessoa aqui Com as cartas Que estão saindo aqui Nessa leitura Consulente Essa pessoa Sente muito A sua falta Só que Pelo que eu estou vendo Me parece que é uma pessoa Que tava te oferecendo Muita superficialidade Tá? Tava te oferecendo Um relacionamento Muito superficial Aqui E aí Talvez você tenha Se posicionado Como eu já falei Ou então Essa pessoa Já percebeu Que na hora Que for te procurar Tem que agir De uma forma Diferente Tá? Então Tá sentindo falta Sim Mas tá achando Que pra te procurar Precisa vir Com uma proposta Né? Aí diferente Pra poder conversar Com você Por isso Que tá meio Travado ali Né? Por isso Que não veio ainda Mas vamos ver Aqui com o baralho cigano Ele ou ela Sente a falta Do consulente Baralho cigano Sente? Olha sim Né? Saiu o homem aqui E saiu o trevo Tá achando Que ainda vai ter sorte Com você Sente falta Sente apego Sente desejo Sente vontade De se reconectar Com você De ter você Nos braços Tá? Só que como eu falei Uma pessoa Que pode estar pensando Muito aqui Ó E achando Que tem que agir De uma forma Diferente Aí por isso Que ainda Não veio Né? Ainda tá faltando Um pouco de movimentação Ali O que mais? O que que essa pessoa Pensa? Vamos ver O que que esse ser De luz Pensa aqui agora Agora vai dar Pra gente entender Um pouco melhor O que que ele Ou ela pensa Tarou? O que que essa pessoa Pensa Nessa situação? Olha Que tem Sentimentos Aqui por você Não é pouco Rei de copas Mas tá se defendendo Desse sentimento Né? Como eu falei Ó Dois de espadas De novo Já tinha saído ali Ó Saiu outro Tá? Então Essa pessoa Não se mexe Por quê? Porque tá se defendendo Do sentimento Que tem por você Tá? Como eu falei aqui Tá percebendo O seguinte Que se for te procurar A coisa vai começar A ficar séria A coisa vai partir Pra um Assim Pra um algo mais Entendeu? Consulente Ou porque você Mesmo pediu Isso Ou porque você Mesmo Se posicionou Dessa forma Ou porque a própria Pessoa Já tá percebendo Ó Que o sentimento Que tem por você Aqui ó Tá desenvolvendo Não é mais um sentimento Qualquer É um sentimento De rei Aqui ó Um sentimento De rei De copas E perceba ó Essa pessoa Tá totalmente Na defensiva Em relação A esse sentimento De rei De copas Tá? Uma pessoa Que se defende De você Aliás Já saiu Essa leitura Aqui parecida Nessa semana Pessoal Que me acompanha Aí todo dia Vai perceber Isso né Que talvez Já saiu Alguma coisa Parecida Aí essa semana Tô lembrando Tá? Então assim A pessoa ainda Tá nessa energia Né meus amores O que que eu vou Falar pra você Ah Fênix Mas tá parecido Com a leitura Do outro dia Gente Ainda tá Na mesma energia Não mudou Aqui ainda Né Que que eu Não depende de mim Depende da sua pessoa Aí Do seu ser de luz E ó Como que teu ser de luz Tá? Ó Dá uma olhada Ó Como que essa pessoa Está Tá vendo? Tá fechado Não tá querendo Deixar acontecer Né? Não tá querendo Tá aqui ó Se defendendo Total ó Do amor Que sente por você Do sentimento Que tem por você Aqui Né? E olha que você Tá saindo aqui Como a imperatriz Né? Eu já falei aqui Essa semana E volto a falar Aqui de novo Né? Sem querer ser repetitiva Mas não tenho Tenho que falar Né? Que tá saindo aqui De novo A pessoa deveria aceitar Que iria doer menos Né? Porque tá sofrendo Com a situação Mas só que não quer aceitar Entendeu gente? Aí né? Vamos ver Vamos ver aqui Vamos pegar mais informação O que ele ou ela Pensa? O que ele ou ela Pensa? Não quer aceitar Puxei duas Puxei duas Vou aceitar Olha Aqui tá saindo A carta do papa Junto com o rei De espadas Essa pessoa Tá pensando Que ela tem que agir Certo com você E o que é agir certo? Partir pra um relacionamento Mais sólido Né? Aqui no caso E não vir só Com um relacionamento Superficial Olha gente O que eu tô vendo aqui É o seguinte, tá? Se essa pessoa pudesse Ter só um encontro Mais superficial Com você Se achasse Que você ia aceitar isso Ou se achasse Que era justo Isso Essa pessoa até Já teria vindo Aqui o que tá Barrando O que tá bloqueando Essa pessoa É essa questão De achar Que tem que te oferecer mais Ah Fênix Mas eu nem pedi nada Pra pessoa Você não pediu Mas a pessoa tá achando Que precisa agir certo Por quê? Ou porque Ele mesmo Já desenvolveu Um sentimento A mais por você Ele mesmo Tá vendo você Como a imperatriz E ninguém quer perder A imperatriz Aí essa pessoa Tá pensando Eu vou ficar tratando ela Como Num relacionamento Ela ou ele Tanto faz Como uma pessoa casual Na hora que eu quiser Assumir o relacionamento Sólido ela não vai querer Entendeu? Então a pessoa fica ali Ó É melhor eu Eu segurar Eu me segurar Aqui mais um pouco Até eu ter a disponibilidade Pra oferecer O que ela realmente Merece Tá? Então O que essa pessoa pensa? Tá pensando várias coisas Aqui, né? Várias coisas aqui E o principal é Em se defender De você Usando mais a razão Do que o coração Tá mais aqui na energia Do rei de espadas Do que Do rei de copas Por quê? Porque do rei de copas Tá se defendendo Ó E a pessoa tá achando Que o jeito certo De agir O jeito certo Ó É como o rei de espadas Tá? Entendeu? Consulante Então é Uma pessoa que acha Que tem que fazer as coisas Da forma É Do lado Usando o lado mental O lado racional E não o lado Do coração Entendeu? Por isso que tá Meio travado aqui Mas vamos ver O que que ele ou ela pensa? Uma pessoa que quer pensar Só Só de uma forma racional O que que ele ou ela pensa? Varalho cigano O que que ele ou ela pensa? O que que ele ou ela pensa? Vamos lá Ó Já tem sentimentos Enraizados por você Que já tá, né? Aqui, ó Já foi pego Consulante Né? O amor já pegou Já essa pessoa aqui Ó E tá querendo ter Um encontro com você Essa pessoa Pensa em ter Encontros com você Tá? Eu já falei, né? Se pudesse ter Encontros mais casuais Então, olha Se você que tá Me assistindo aí Tiver interessada Em encontros Mais casuais Aqui pode ter Certeza que Que é o que é fácil De acontecer Tá? Agora Se não é o que você Quer Consulante Mantenha O seu Posicionamento Tá? Porque Né? Uma hora A pessoa Não vai aguentar Porque Tá difícil Aqui pra essa pessoa Também E essa pessoa Tá achando Que tem Que agir Certo Com você Então Se você Não manter O seu Posicionamento Você coloca Tudo a perder Né? Então tem que manter O que você já Colocou aí Pra quem Colocou Né gente? Pra quem Já colocou Aí como uma Condição Né? Porque pela Leitura Aqui Eu acredito Que tenha Várias pessoas Que tenham Colocado Como Condição A questão Do relacionamento Sólido Aqui Tá? Você já deve ter Colocado isso Pra essa pessoa Tá? Então por isso que a pessoa Tá um pouco Estagnado Aqui ó Tá querendo fazer as coisas Do jeito dele Tá se defendendo Do sentimento Que tem por você Mas vamos ver Se vai te procurar Vamos perguntar Aqui também Pro Tarot Será que ele ou ela Vai procurar O consulente Né? Apesar De tá nessas Se defendendo Né? Ele ou ela Opa Ele ou ela Vai procurar O consulente Saíram várias cartas Aqui Então eu não vou aceitar Gente Vamos ver Ele ou ela Vai procurar O consulente Virou aqui A carta Da torre Ele ou ela Vai Procurar O consulente Tem que sair Da zona De conforto Dele Né? Pra poder Te procurar Deixar alguma Coisa Pra trás Mas aqui Já saiu A movimentação Cavaleiro De paus De novo Aqui Já tinha saído Um cavaleiro De paus Aqui saiu De novo O cavaleiro De paus Gente Mostra Uma movimentação Então o que Que eu tô vendo Aqui Que muitos De vocês Até podem Receber Um contato Dessa pessoa Ou talvez Até um convite Dessa pessoa Pra sair Pra sair Ou pra se encontrar Mas ainda Não vem Trazendo A estabilidade Tá? Então por isso Que eu falei Se não é isso Que você quer Consulente Então você Não aceite O que você Não quer Porque se você Aceitar O que você Não quer O que você Deseja Nunca vai acontecer Porque a pessoa Se acomoda Né? No que Você tá aceitando Entendeu? Então faça Uma reflexão Sobre isso Tá? Se você Já se posicionou Se você Já colocou O que você Deseja Então né? Você não pode Aceitar O que você Não quer Tá? Porque senão Você vai abrir Né? Aí A chance Pra essa pessoa Ir empurrando Mais e mais Né? Então assim Aqui eu vejo Que essa pessoa Vai te procurar Vai sair Da zona de conforto Ó Em que se encontram Só que pra isso Precisa deixar Algumas coisas Pra trás Aqui ó Então é isso Que tá travando Né? Vai procurar Num primeiro momento Tentando Manter Aqui o relacionamento Ainda Na uma forma Mais superficial Tá? Então aqui vai ter Procura? Vai Mas fica muito Atenta aí Consulente Pra quem tá querendo Um relacionamento Mais sólido Porque essa pessoa Deve te procurar Ainda Sem uma proposta De estabilidade Tá? É o que tá saindo Aqui agora Vamos perguntar Aqui também Pra esse outro deck Essa pessoa Já tá pensando Em ter mais Alguma coisa séria Com você Tá pensando nisso Mas Vai te procurar Ainda Ainda não vem Com a proposta Pra te oferecer Pelo menos Pelo menos Certa do louco Certa do louco Só que o louco Vem Aquela pessoa Que vem Ainda Sem Sem muita coisa Pra te oferecer Como eu falei Gente Olha só Presta atenção aí Consulente A pessoa A pessoa A pessoa vai te procurar É mais difícil É mais difícil De vir Tentando pra você Tentando pra você Tentando puxar você Pra essa energia Também Só pra você aceitar Ter um encontro Com ele Ou com ela Talvez de uma forma Mais casual Sem muito compromisso Sem ter que De repente Te propor Muita coisa Pode ser um teste Pode ser um teste Gente Tem ser de luz Que não é de tanta luz Assim Às vezes a pessoa Te testa Deixa eu ver Se ela aceitar Então ficar só Nos encontros Casuais Então pra mim Tá ótimo Prefiro assim Porque eu tô me defendendo Do sentimento Né Mas eu acho difícil Né Porque aqui Tá saindo como Imperatriz Gente É difícil É difícil Só se a Imperatriz Estiver querendo isso Aí também Mas Fora isso É difícil Mas aí você que sabe Né Mas eu já te passei A dica aí Vamos ver aqui Agora com o baralho cigano Ele ou ela Vai procurar O consulente Ele ou ela Vai procurá-los A carta da lua E a carta da cobra Vai procurar sim Mas como eu falei aqui É mais na intenção De encontro íntimo Encontros mais focados na paixão Encontros mais casuais E aí você vai refletindo Aí se vale a pena Pra você Tá bom Consulente Agora se é o que você deseja Fênix Eu quero receber A procura dessa pessoa Mesmo que seja Pra eu não recusar Né Porque às vezes você fala Não Mas eu quero receber Né Que a pessoa me procure Se vier com a proposta Que eu não quero Eu recuso E pronto Né Tá certo Né Errada você não está Então você escreva aí Nos comentários Recebo Assim é E joga aí pro universo Tá Porque aqui a tendência É o que eu acabei de te falar Essa pessoa te procurar Aí você negocia Com a pessoa Aí né As suas Essas condições Vamos dizer assim Vou tirar aqui uma mensagem Vamos ver se vem Um recadinho diferente Pra você Tem várias cartas aqui Mas tem saído Sempre as mesmas Né Impressionante Vamos ver De novo Essa carta saiu ontem Já três dias seguidos Princesa Você pode ser O seu próprio cavaleiro Aqui está dizendo Que você mesma Pode se salvar Que você mesma Pode ser o seu príncipe Você não tem que esperar O outro te salvar Consulente Né Então aqui em outras palavras É isso Você pode ser O seu próprio cavaleiro Você não tem que esperar O cavaleiro O príncipe encantado Pra te tirar da torre Consulente Você mesma Né Pode se tirar da torre Mas eu vou tirar Mais uma Porque Gente Só sai essa carta É impressionante Né Vou tirar mais uma Daqui a pouco Eu vou ter que trocar O oráculo Olha Nave espacial Não tenha medo De cantar Então aqui De você Voar Mais alto De você Fazer o que você Realmente deseja Fazer Pra você Não ter medo De repente De se posicionar Igual saiu aqui Né Que eu falei Do que você Realmente quer Né Não precisa ficar pensando Ah O que o outro vai achar O que o outro vai pensar Não importa Tá Não tenha medo De cantar Não tenha medo De falar Não tenha medo De se posicionar Em relação a tudo Tá gente E é isso que eu tenho Pra vocês aqui Pessoal da Borboletinha Amarela Tá Se você gostou Dessa leitura Deixa seu like Aqui pra mim Se inscreva no canal Se não é inscrito Pra continuar recebendo Os vídeos Todos os dias A partir das 17h30 Horário de Brasília Tá E agora Vamos lá Pra Borboleta Lilás Vamos ver o que vem Pra quem escolheu Aqui agora Borboleta Lilás Vou colocar aqui Gente Ó Borboleta Tá Pra vocês poderem ver Aqui ó A opção de vocês Não tem que encaixar Aqui ó Pra quem escolheu A Borboleta Lilás Então mentaliza essa pessoa Será que ele ou ela Perdeu o interesse No consulente Tarot Sente a falta deles O que pensa Será que vai procurá-los Vamos ver tudo isso aqui Mentaliza aí essa pessoa Traga energia Dele ou dela Aqui pra sua leitura Vamos ver a situação aqui Ele ou ela Perdeu o interesse No consulente A carta Do cavaleiro de paus Ou melhor Do pagem Né gente Desculpem Né Aqui é o pagem Pagem de paus Essa pessoa já tá querendo Falar com você Consulente Agora sim O cavaleiro Pagem de paus Cavaleiro de paus E a carta Da força Olha Essa pessoa aqui Não perdeu O interesse em você Tá Eu até diria Que aqui é uma pessoa Que tem muito Desejo em você Que tem muita Que tem muita Atração por você A gente usa uma vontade Imperatriz Também Saiu pro primeiro montinho E tá saindo aqui Pra vocês também Como é que a pessoa Desiste da imperatriz Gente Não tem como né Você tem todas as qualidades Ó Que ele ou ela Busca numa parceira afetiva Ou num parceiro É Essa pessoa enxerga você Como alguém diferente Como alguém que tem Qualidades Assim né Que ele ou ela Não encontra em qualquer lugar Tá Agora Num primeiro momento Aqui É uma pessoa Que tá muito presa A paixão Tá Talvez até querendo Ter um relacionamento Mais casual Aqui Talvez até esse seja Né O problema Mas vamos ver Se é isso mesmo Vamos tirar mais Algumas cartas Ele ou ela Perdeu o interesse No consulente Ele ou ela Perdeu o interesse Aqui no consulente A carta da Da morte Né Que aqui tá saindo Representada pela fênix Olha Então Essa pessoa Não perdeu o interesse E tá querendo o que Uma transformação Né Aqui Em relação a você Tá Tá vibrando Nessa transformação De repente De ter um novo ciclo Com você É Exatamente O que eu tinha Pensado Ó Tá saindo aqui O rei de ouro Gente Então O que que Tá acontecendo Aqui ó Não perdeu o interesse Mas essa pessoa Tá se segurando Porque ó Saiu bem parecida Essa leitura Com o primeiro montinho Aqui de novo Olha só Tá achando o que Tá se segurando Por quê Porque tá com muito desejo E tá achando Que pra estar com você Ó Vai ter que mudar Vai ter que te oferecer Mais ó Do que tava oferecendo Olha esse rei Aqui de ouros Tá vendo que ele tá na mão Aí ó Uma moeda de ouro Pra te oferecer Então não é qualquer coisa Não Que vai poder vir te oferecendo Vai ter que mudar Ó Então aqui Ou você Como a imperatriz Que é Falou pra essa pessoa Ó Não me venha com migalhas De afeto Porque eu não vou aceitar Ou você já se posicionou Aí pra essa pessoa Ó Nada mais do que Eu não vou aceitar Nada menos Do que um relacionamento Sólido Do que um relacionamento De rei De ouros Aqui Tá Então ou você falou Isso pra essa pessoa Ou essa pessoa Por ele mesmo Já percebeu isso Tá E aí né Gente Se segura Ó Se controla Porque tá na força Da paixão Aqui Talvez ainda não esteja pronto Pra essa transformação Vamos tirar mais carta Tá Vamos perguntar aqui também Pro Baralho cigano Baralho cigano Ele ou ela Perdeu o interesse No consulente Perdeu o interesse Saiu o homem Aqui O que mais Ele ou ela Perdeu o interesse A carta do livro É Ainda tá fechado Não que tenha perdido o interesse Como eu falei né Tem muita atração Tem muito desejo Mas o que O que Essa pessoa Talvez ainda esteja fechado Ó É pra essa questão Aqui do rei de ouros Né Pra ser o seu rei de ouros Talvez ainda precise De mais um tempo Tá Aqui pras coisas Acontecerem Pra se abrir Né Aqui Pra essa situação Tá Mas vamos ver se sente Sua falta Vamos perguntar Ele ou ela Sente a falta Do consulente Ele ou ela Sente A falta Do consulente Será que tá sentindo A sua falta Consulente Ai gente Olha isso Oito de paus Sente a falta E muita E aqui ó Você vai receber o contato Dessa pessoa Você vai perceber Consulente Que tá sentindo A tua falta Não é porque eu tô falando Não Porque ele mesmo Vai falar pra você De 1 a 3 dias De 1 a 3 dias Essa pessoa Vem falar com você Mandar mensagem Me conta Ai né gente Quem já recebeu Coloca ai nos comentários Gente Essa carta aqui é batata Tem o pessoal Já conhece Pessoal que me acompanha Aqui Olha De 1 a 3 dias Tá Então pode ser Uma pessoa Que está longe Pode ser Tá sentindo falta Tá morrendo De sentir falta Aqui De vontade De falar com você Tá morrendo De urgência De falar com você Aqui Tá Então pode ser Alguém até Que tá em distância Geográfica Que mais Sente a falta Do consulente Mais uma Carta da morte Ó Já tinha saído Aqui ó Saiu de novo Então essa pessoa Que vai vir te falando De transformação Tanto que tá sentindo Falta de você E o 2 de ouros Ó Vai tentar Chegar no acordo Com você Consulente Eita laia Hein Eu não sei né Se você que tá Me assistindo aí Tá aberta Ou tá aberta A um acordo Mas essa pessoa Aqui vai tentar Equilibrar ó O rei de ouros Com o cavaleiro De pausa Aqui Como assim Fê Que dá Gente ó Vai tentar Falar pra você Assim ó Nem 8 Nem 88 Ó Não dá pra gente Morar junto ainda Não dá pra gente Assumir o relacionamento Ainda Mas será que não dá Pra gente pelo menos Ficar ali no meio termo Será que não dá Pelo menos Pra gente De repente Continuar se encontrando Aí de alguma forma E aí né Consulente Você aproveita Então esse momento Já que essa pessoa Também tá sentindo A sua falta Aqui ó Pra propor né Algum acordo aí Com essa pessoa Né Claro Alguma coisa Que faça sentido Pra você Né Não tô Falando pra você Aceitar o que você Não quer Mas às vezes né Dá pra você Abrir mão de algumas coisas A pessoa também Abrir mão de outras E quem sabe né Vocês chegarem Num ponto aí De equilíbrio Nem 8 Nem 88 Como eu falei aqui Nem rei de ouros E nem cavaleiro de paus Né Vamos tentar Encontrar um Né Um local aí No meio do caminho Vai Pra gente ficar Entendeu Consulente Pra você propor né A pessoa vai tentar Te propor isso É o que eu tô vendo Tá Tá sentindo sua falta E muita Tanto que vai mandar mensagem Gente Vai até tomar uma água Aqui ó Fiquei até com a boca seca Aqui agora Tá sentindo muita falta Tá E vai te falar Que tá sentindo Vai tentar propor Um acordo Como eu falei Tá E aí você Tenta né Chegar em algo Que vale a pena Também pra você Claro né Vamos perguntar Aqui também Será que sente a falta Do consulente Vamos ver Gente Ainda por cima Imperador Aqui É aquela pessoa Difícil né De dar o braço a torcer Mas ó Aqui tá saindo Dois de espadas É difícil ó Fechado né Uma pessoa Que não se movimenta Tá Uma pessoa Que tem aquela coisa Sente a sua falta Mas Se segura Sente a sua falta Mas fica ali né Na ruindade né Não vou dar o braço a torcer Não vou Não vou Mas só que aqui vai Aqui eu já vi que vai Tá Então aí você aproveita Consulente esse momento né Que a pessoa vai vir falar com você E tenta chegar aí ó No acordo Gente Imperador É complicado mesmo Viu Por que que é complicado Fênix Porque Eles gostam das coisas Do jeito deles né É aquela pessoa Que tem tudo esquematizado Ah eu vou fazer assim 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 Ah eu vou Sabe Tem um jeito já Que ele quer Fazer as coisas Normalmente são pessoas De valor tá gente Não sei né Se o seu imperador É bem imperador Ou se o seu imperador Tá só na energia Do imperador Mas olha Percebam que pra essa pessoa Você tá saindo aqui Como a imperatriz Né Então ó Imperador e imperatriz O casal perfeito Essa pessoa considera você Como a parceira ideal ó Pra ele ou pra ela aqui Mas talvez Não é o momento ainda Pra ser o seu rei de ouros Né Aí é que tá ó De você encontrar Um ponto de equilíbrio aí Ah não é o momento agora Hoje Mas então quando que vai ser Esse momento Entendeu consulente De repente você pode É Negociar né Chegar Chegar num ponto em comum Gente Porque se você ficar Não eu quero tudo do meu jeito Porque você é imperatriz E daí o imperador Falar Não eu quero tudo do meu jeito Porque eu sou o imperador Como é que vocês conseguem Equilibrar as coisas Não é Vai ficar num eterno Numa eterna Num eterno cabo de guerra Né Aquela coisa que Um puxa a corda pro lado Tu puxa a corda pro outro E não chega em lugar nenhum né Fica ali parado né Ali Estagnado Como tá aqui mesmo ó Dois de espadas Então gente Olha Faça uma reflexão Sobre isso né Aqui ó Essa pessoa tá querendo Chegar num acordo com você Veja se faz sentido tá Depois vocês vão me contando aí né Fica a dica da Fênix Aqui pra você Fica a dica tá Será que sente a sua falta Vamos perguntar aqui Pro baralho cigano também Ele ou ela sente a falta Do consulente Baralho cigano É Sente Olha Vai mandar mensagem Um mensageiro saindo aqui Claro que sente né É tá longe ó Tá na torre Mas vai vir falar com você Tá vendo Vai dar o braço a torcer gente Vai te procurar pra essa conversa Se é o que você deseja Consulente ó Escreva aí nos comentários Recebo Assim é Caso você já tenha recebido Essa mensagem Conta pra gente aí né Fênix Recebi na hora que tava assistindo A sua leitura Acontece Muito Aqui Bastante Tá Por que que acontece Porque você se conecta né Conecta o pensamento Ao pensamento da pessoa A pessoa já tá querendo Mandar mensagem pra você E você pensa na pessoa Aqui na mesma hora E eu fico falando pra você Ó Vai mandar mensagem Vai mandar mensagem Aí né Faz a ligação E manda né Bem na hora da leitura Às vezes né Então ó Vocês me contem aí Quem não recebeu Mas quer receber ó De um a três dias Escreva aí no comentário Recebo Assim ó Já joga né Já É isso que eu quero E pronto né Aceita Aí a previsão né Que tá saindo aqui pra você A tendência Melhor A tendência tá Vamos perguntar agora O que que essa pessoa Pensa Vamos ver se tá pensando Alguma coisa coerente Aqui Vamos ver O que que ele ou ela Pensa Carô O que que ele ou ela Pensa então O que que tá acontecendo Aí na cabeça Desse Desse ser Vamos ver Desse imperador aí O que que ele ou ela Pensa Ai gente Tá pensando coisa boa Dez de copas Olha Pensa em ter um relacionamento Familiar com você Ai Fênix Pensa Pensa Olha aqui Dez de copas A carta Ai a carta dos seis de pausa Pensa tá vendo Só que talvez seja no tempo dele A carta da vitória Saindo aqui pra você tá E o rei de ouros Olha isso Você tá achando que essa pessoa Não quer ser o rei de ouros Consumente Claro que quer ó Saiu ele aqui né Como rei de ouros Saiu ele aqui também ó Dois reis de ouros Aqui e aqui ó Tá claro né Você é imperatriz Ele é o imperador Né Então É o casal Que combina Só que Né A vitória É do jeito dele Né Aí Agora É complicado Porque se você é imperatriz Você também quer do teu jeito Então O que que é o segredo aqui Pra vocês darem certo Meus amores Olha o equilíbrio Tá Equilibrar as coisas aqui Eu sei que né Se você também Tem a energia da imperatriz Talvez você também Queira as coisas do teu jeito Mas O que seria mais inteligente De se fazer aqui Gente Vamos refletir juntos Aqui né Dois bicudos Não se beijam Não é verdade A gente sempre ouve isso Que dois bicudos Não se beijam Então Vamos tentar né Um recuo um pouquinho O outro também Né Pra poder Pra outras coisas Poderem fluir Porque ficar se segurando Ficar Aí não resolve nada Nem pra um lado Nem pro outro Tá bom Então ó Aqui essa pessoa Pensa sim Em assumir Um compromisso sério Um relacionamento familiar Em ser o seu rei de outros Tá Essa pessoa Pensa nisso Pensa Vai se sentir vitorioso Quando vocês realizarem isso Mas vamos ver mais coisa aqui Vamos ver o que mais Que essa pessoa pensa Né Se tem mais informação O que que ele ou ela pensa O que que essa pessoa pensa Em ser justo Ó Carta da justiça Tá pensando em ser justo Com você Talvez no tempo dele Né Meus amores E aí ó Carta da força É mãe Tá se segurando Duas cartas da força Na sua leitura Tá Então assim Pensa em ter alguma coisa sólida Pensa em assumir Um relacionamento Pensa Mas por enquanto Ainda se segura Perceba Duas cartas da força Na sua leitura Gente Carta 11 Tá Carta da força Ó Aqui eu até escrevi força Aqui dá pra você Entender melhor Ó Carta 11 Tá Então essa pessoa aqui Vai É Tentar né Fazer as coisas do jeito dele Mas talvez no tempo dele Né Então assim Vai querer ser justo Pensa em ser justo Pensa Pensa em ter um compromisso Ainda pensa Mas tá segurando ainda esse momento Tá Tá se controlando aqui ainda Acha que ainda não é a hora Que ainda não é o momento Senão não tinha saído a carta da força Sairia a carta do mago Por exemplo Ó Pessoal que gosta de De saber né Das minhas leituras aí Tá saindo a carta da força Gente Tá controlando Entendeu Então né É a pessoa que segura um pouco aí Né Não tá querendo ainda Que aconteça Não tá querendo manifestar Tudo isso aqui Ainda né Como se tivesse Pra ele Talvez tenha um momento certo Né Pra pessoa Vamos ver Aqui exige uma transformação Ó Tô falando ó Saíram duas cartas da morte Precisa haver uma transformação aqui Tá Dessa pessoa Talvez tenha que se adequar a isso né Vamos ver aqui Com o baralho cigano O que que ele ou ela pensa Cachorro O que mais Opa E o urso É Essa pessoa que pensa em ser o seu companheiro Mas No momento dele ó Ele ter o controle da situação Ele fazer as coisas do jeito dele Bem o imperador mesmo tá Bem a energia do imperador né A pessoa querendo as coisas Não Eu quero certo Mas Na hora que eu achar Que é o momento certo Ainda não é O meu momento Ainda não tá nesse momento Não quer dizer que eu nunca Vou te oferecer estabilidade Mas é na hora que eu achar Que é conveniente Entendeu É desse jeito que tá Essa pessoa Agora Você é obrigada a aceitar Tudo do jeito dele Como eu falei aqui Não Então O ideal né Sempre é chegar no acordo Vamos ver aqui Se essa pessoa vai te procurar Eu já falei que vai Aqui já saiu que vai Mas vamos tirar mais algumas cartas Ele ou ela vai procurar o consulente Ele ou ela vai procurá-los Vamos ver A carta do quatro de copas O aso de espadas E agora sim O mago Ó Então vai te procurar Vai Tá Vai procurar Ainda pra falar né Que talvez não tenha reconhecido O seu valor Que não tenha Percebido né Aí o seu valor E pra te propor um início Ou melhor né Um reinício aqui Eu acredito né Pra maioria de vocês ó Vai querer manifestar Esse reinício aqui Ainda com você Vamos ver se sai aqui Aqui já saiu a procura Tá gente Vai vir falar com você De um a três dias Mas eu vou tirar mais algumas cartas Né Pra gente ter mais informação Ele ou ela vai procurar o consulente Olha A carta do quatro de ouros né Mostrando que é uma pessoa Apegada ó A você Né Então aqui Tem essa questão do apego Tá Da pessoa que ainda não te ofereceu Tudo que tem pra te oferecer Né E a carta do diabo Falando de ego Falando de dependência Falando de É Daquela pessoa que tem obsessão né Mas que também gosta de ter o controle Né Porque o diabo é aquele que Às vezes fica em cima do muro né Não ata nem desata Não assume mas também não te deixa seguir Fica numa energia ali Meio estagnado né Mas também não quer te perder ó Porque tem muito apego Então assim Essa pessoa ainda vai manifestar O que você deseja Consulente Só que aqui ó Ainda tá um pouco enroscado né Você bem sincera com você Ainda tá um pouco enroscado Porque Como eu falei A pessoa quer as coisas do jeito dele A pessoa pensa em ter algo mais sólido Mas só que ainda não Pra pessoa que ainda não tá se segurando Ainda acha que não é a hora Então aqui tudo vai de como você vai conversar com a pessoa também De como você vai lidar com essa situação tá Vamos tirar aqui no baralho cigano Baralho cigano ele ou ela vai procurar o consulente Essa pessoa não consegue te esquecer gente ó Tá na energia do diabo Não consegue esquecer Por mais que fica longe Ele ou ela vai procurar o consulente As nuvens Tem coisas pra resolver aqui ainda Vai procurar sim E pra cortar Os obstáculos Pra cortar o que não tá funcionando Pra se entender ainda com você Consulente Só que Talvez ainda demore um pouco mais Do que você tá querendo Pra ter essa estabilidade Tá Então essa pessoa pretende sim Te oferecer Ser o seu rei de ouro Te oferecer um relacionamento familiar Mas é tudo no tempo dele Pelo que eu estou vendo aqui tá Essa pessoa primeiro precisa se dar conta né Que você tava oferecendo aqui ó Todo o seu melhor E que ele é que né Não valorizou Que ele é que não De repente não ofereceu E dá o que ele tinha ó De melhor Porque o 4 de De ouros Mostra uma pessoa muitas vezes avarenta Em que sentido Fênix que é avarento Tem um baú do tesouro aqui ó Mas não tirar uma moedinha Pra te dar Entendeu? Então O que seria interessante aqui também gente Se eu puder te dar um aconselhamento É de você não dar mais do que você recebe Em relação a afeto Em relação a atenção Né? Por quê? Porque se você der mais do que você recebe O relacionamento fica em desequilíbrio E aí que as coisas não fluem né Tem que ser equilibrado O que você recebe você oferece O que você oferece você tem que receber de volta E não deixar a pessoa ser avarenta com você Entendeu meus amores? Tem tudo isso aqui tá Então essa pessoa precisa reconhecer Que não te valorizou Da forma que você merece Né? Mas isso tudo vai de como você se posiciona Com essa pessoa Também Tá? Então Tudo isso interfere Tá? Mas a tendência aqui é de as coisas fluírem Tanto é que saiu um mago ó A tendência é das coisas fluírem Tá? Mas só que Como eu falei aqui Talvez ainda vai levar um tempo Tá? Mas se é o que você deseja Você já escreva aí Recebo Assim é Ó Já joga aí pro universo E agora eu vou tirar uma mensagem aqui pra você Como aconselhamento Gente tá saindo sempre as mesmas mensagens Eu devo trocar o oráculo aqui Nas próximas leituras tá? Porque sai sempre as mesmas Fênix Por que que sai sempre as mesmas? Você não embaralha direito? Não gente Não é isso É porque as pessoas que tão me acompanhando aqui Precisam ouvir aquelas mensagens Aí por isso que saem as mesmas Né? É a energia de vocês aí Vamos ver aqui Qual é o aconselhamento pra eles? Oráculo Aconselhamento pra eles Ó Agora saiu uma diferente Só porque eu falei O banquete Eu acabei de falar né Aqui ó De você oferecer na mesma medida Ó Banquete Diminua o ritmo E celebre a si mesma Então ao invés de você ficar muito correndo atrás De você ficar muito oferecendo Celebre a si mesma Ofereça mais a você Consulente E não só né Ao outro É porque aqui tá mostrando Que talvez você tenha oferecido demais Ó Pro outro Né? E o outro Não deu tempo de perceber isso ainda Ó Não está percebendo isso ainda Então quem tiver oferecendo demais Aí já sabe né Controla né O que você recebe Você oferece O que você oferece Você tem que receber em troca Tá? Faça o banquete Mas faz pra você Tá? Ó Celebre a si mesma Diminua um pouco o ritmo Aqui Pra pessoa te alcançar Né? Consulente Não adianta você oferecer muito E a pessoa não ser recíproco Com você Tem que ter a reciprocidade Pra poder ter o equilíbrio Tá bom? Então faça uma reflexão Aqui sobre tudo Que eu falei aqui hoje Né? Teve bastante diquinha aqui Né? Se você gosta Das minhas leituras Ó Deixa seu like aqui pra mim Se inscreva no canal Compartilha gente Esse vídeo com mais alguém Né? Porque o YouTube Não tá entregando aí Meus vídeos Não tá Tá de Né? Tá devagar aí As recomendações Então eu conto com vocês Né? Eu sei que tem gente Me falando que não tá Sendo notificado Pra ser notificado Tem que deixar like Tem que ser inscrito É que às vezes Né? A pessoa nem percebe Que não tá inscrito Dá uma checada aí também Viu consulente Se você tá inscrito Aqui no canal Porque né? O YouTube mudou um pouco Algumas coisas Né? Os tempos aqui Agora né? E aí Mudou a forma Como recomenda Os vídeos Então às vezes Né? Você pode não receber A notificação Mas aí você vem aqui No canal Quando você não receber Tá? É muito importante Que você interaja Com o conteúdo Deixando like Deixando um comentário Né? Também é importante Quem compartilha Também ajuda bastante Tá? Então conto com a ajuda De vocês aí Tá bom gente? Olha Gratidão a todos Um beijo E até a próxima Tchau tchau gente Tchau 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 Obrigado.